Pessoal, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Depois de três tentativas frustradas, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo notificou o deputado Douglas Garcia sobre os pedidos de cassação apresentados contra ele por causa daquele ataque à jornalista Vera Magalhães depois do debate que foi realizado pela TV Cultura. O Antony Wells atualiza essa história pra gente agora. Conforme a apuração do nosso colega de reportagem Matheus Meirelles, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo notificou o deputado estadual Douglas Garcia do Republicanos a respeito dos oito pedidos de cassação contra ele devido às agressões verbais contra a jornalista da TV Cultura Vera Magalhães. A notificação veio através de uma publicação no Diário Oficial do Estado. Essa foi a estratégia adotada pela Maria Lúcia Amari, presidente do Conselho de Ética, depois de três tentativas de entregar a notificação ao deputado e ao gabinete dele. Agora o parlamentar tem cinco sessões para apresentar uma defesa prévia. Depois, os integrantes do Conselho de Ética vão votar a admissibilidade dos processos. São oito pedidos de cassação contra o deputado estadual, dos deputados Emílio de Souza, Paulo Fiorillo, Vinícius Camarinha e Luiz Fernand, e das deputadas Isa Pena, Mônica Seixas, Marcia Lia, Leci Brandão, Patrícia Bezerra e Carla Morando.